Um segundo processo de impeachment contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, avançou hoje na Assembleia Legislativa. Uma comissão especial aprovou o relatório sobre uma nova denúncia. A comissão especial, formada por nove deputados, aprovou o relatório com oito votos a favor. Em protesto, a líder do governo deixou o plenário na hora da votação. De acordo com a denúncia, o governador Carlos Moisés teria cometido crime de responsabilidade na compra de 200 respiradores. O Estado pagou 33 milhões de reais de forma antecipada e sem garantias. A empresa, escolhida sem licitação, estaria em nome de Laranjas e não cumpriu o contrato. O processo envolve ainda a contratação de um hospital de campanha em Itajaí, que acabou cancelada. O pedido ainda será analisado pelo plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esse é o segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Um tribunal formado por deputados e desembargadores deve se reunir na próxima semana para decidir sobre a primeira denúncia. A sessão está marcada para 23 de outubro. Nesse primeiro processo, o governador e a vice podem ser afastados por 180 dias. Eles são acusados de dar um aumento ilegal aos procuradores do Estado. As defesas de Carlos Moisés e Daniela Reiner negam qualquer crime de responsabilidade.